Música Chega de frustração hoje eu tô suave Maior indecisão hoje tá na garagem Já tá Sportline, Monza ou Ducati Minha mãe, Madu escolhi Eu faço na chave Chega de frustração hoje eu tô suave Maior indecisão hoje tá na garagem Já tá Sportline, Monza ou Ducati Ducati E é onde moda pela minha cidade Busquei minha gata na faculdade Ela sempre me deixa na mó vibe Qualquer lugar a gente faz alarde Muitos querem que a relação acabe Ele escolhe, nós pode de verdade Coi puta brigadão de tatuagem Isso é o famoso casal Bonny Clyde Clyde Bonnie Só não pode ser Fátima e William Bonner Quando e onde? A gente marca só vê se você responde Mesma vibe Caixa de entrada cheia de mensagem Vamos ficar comigo até tarde Sintonia tipo Casa Mandrake Eu de Tommy Rio Fire Tô com uma rádio bandido Diz que eu sou fingido Mas pausa nos trajes Que não ama mais gama Final de semana nós lança um disfarce Sabe que eu sou vigarista Sempre pago a vista Sempre tem vantagem Tem a dona mó delícia Cheia de malícia Pede sacanagem Ei Pony Pony Mafioso por você do Capone Pra te dar luxo com um noni Feito mais flu do que a Sony Minhas letras são bala e arma o microfone Noni Vem copiar na cara dura Sou genio Stark e Tony Peixe do Tommy Lacoste o vilone Casal bruxo tipo Pony Hermione Ou tipo Travis e Kali Casal mais chave do vale Leia o seu corpo em braile Você pede que eu não pare Esse meu flor raridade Eu e ela transando até tarde Talarica ela mata as partes Mentira jogada no momento errado Deixam mais clara todas as verdades Que eu já to comum Ela ta jogando um bumum Moleque de SP da zona sul Perda linda deus eu to lodum Ela nascer não é incomum Ta pedindo tapa no bubum A moça sabe que eu não sou mais um A moça sabe que eu não sou mais um Então desce baby Lo japonês cê não entende Que os meus manos tão de face Anjo gira R&N Eu e ela compreende Então desce baby Lo japonês cê não entende Que os meus manos tão de face Anjo gira R&N Eu e ela compreende Chega de frustração Hoje eu to suave Maior indecisão Hoje ta na garage Já ta em Sportline Moda o Ducati Minha mãe Madu escolhi Eu faço na chave E já vi Uh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri